Seja convidados em nós a abrirem as suas Bíblias do Bíblio de Atos, capítulo 8. Nós vamos ler dos versículos 26 até o versículo 30. Atos, capítulo 8, dos versículos 26 até o versículo 30. Amém? A palavra do Senhor é da cena. E o anjo do Senhor falou-lhe, dizendo, levanta-te e vai para a ruta do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está a deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem, Etilpe, Eurubo, mortou com morte que andasse, rainha dos Etilces, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava, aceitava no seu carro, e ia um profeta a Isaías. E disse o Espírito a Felipe, chega-te e ajuda-te a este carro. E com isso, Felipe ouviu que lia o profeta a Isaías e disse, entende-se tu o que lês? Até que, Senhor Deus do Anarro, hoje eu te louvo com a cabeça do Senhor Pai, para a oportunidade de sábado, aqui na tua palma de geração, neste lugar, justamente, com esse mesmo, como nós aqui, irmãs e irmãs e irmãs e irmãs. Para que possamos aprender a tua palavra, para que possamos aprender mais a ti, mais a ver o que tu queres para a nossa família, meu Deus do Anarro. Eu me coloco à tua disposição neste momento, para falar assim o que tu queres, já põe um monte de ensinamento do teu Espírito Santo. Te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. E que, neste momento, o Senhor possa ser digno de usar a tua palavra e permitir, ó Senhor, aquilo que eu sinto colocaste no meu coração. No nome de Santo Jesus Cristo, a Deus, nós pedimos a tua bênção, repreendendo qualquer coisa que queira atrapalhar o teu povo, atrapalhar-me de ouvir a tua palavra. Tinha que envelhe a tua palavra e te guardar no nosso coração. No nome de Santo Jesus Cristo, que nós te pedimos, Senhor. Amém. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, né? De estar aqui nesta manhã, para estarmos falando da palavra do Senhor. Agradeço ao pastor Tiago, né? Sua família, pelo convite. E, quando ele me fez esse convite, ele me falou que vocês estão fazendo uma série de estudos, né? Sobre palavra, sobre a palavra de Deus. E, dentro desse assunto, palavra, de leitura, de Bíblia, nós vamos meditar um pouquinho aqui nessa manhã. E, quando nós olhamos aqui para o livro de Atos, no capítulo 8, versículo 26, até o versículo 39, nós vemos a história de Eurubo. A história de um homem que ele era um mordomo morno. Ou seja, ele era o superintendente de todo o tesouro da rainha Candace. E é sobre esse homem que eu vou nos falar nessa manhã. Alguns historiadores dizem que Candace era uma denominação dada para as rainhas-mães de um determinado rei. Ou seja, não era o nome da rainha desse, mas sim uma denominação que elas recebiam. E aquele homem, esse Eurubo, ele era o oficial da corte. Ele era o Eurubo, o Eitíope, e que ele tinha ido para Jerusalém para adorar. E, quando nós olhamos para a nossa humanidade, olhamos para esse homem, nós já podemos considerar que esse homem, ele era um gentil. Ou seja, ele não era um homem, mas eles eram gentil, um homem gentil que referenciava e que adorava ao Deus Judáico. E ele tinha ido, então, para Jerusalém para adorar a esse Deus. E aí, nós já começamos a analisar, porque naquela época, até a noite, pelo que eu pensei, os Eurubos, aquele povo gentil, eles não tinham muita liberdade no tempo. Eles tinham, digamos assim, um lugar restrito para eles ficarem. Mas, mesmo assim, aquele homem, ele vai ter a Jerusalém para adorar. Mesmo com algumas inscrições, talvez, mas ele vai para Jerusalém. E ele vai ali, conforme a palavra do Senhor nos diz, no versículo 27, que ele tinha ido a Jerusalém para adorar. Eles tinham ido, então, a ver a adoração. E quando nós olhamos para isso, será que há alguma semelhança conosco? Nós saímos das nossas casas, nós deixamos as nossas coisas e nós estamos aqui hoje, no tempo do Senhor, para adorar a Deus. É o Santo Salvador do Senhor. Ele não é uma israelita. Nós somos novos do povo de Israel, porém, somos comprados pelo sangue de Jesus. Então, nós, como aquele homem, nós estamos aqui para adorar e engrandecer a glória do Senhor Jesus. E essa adoração, ela deve fazer parte da nossa vida. Como diz a palavra do Senhor, não deixando o comum de congregar como muitos fazem, mas estarmos na casa do Senhor. Quando nós olhamos, os estudiosos também dizem que a distância, mais ou menos, entre a cidade daquele homem e a pé de Jerusalém era de mais ou menos uns 200 quilômetros. Então, foi uma viagem cansativa. Foi algo que nós vivemos um tanto longo, porque naquela época não existiam as oportunidades que nós temos hoje. Mas, mesmo assim, aquele homem, ele foi para Jerusalém para adorar. E assim como aquele homem, ele passa por uma transformação na sua vida, nós também devemos passar pela transformação nas nossas vidas. O versículo 28, ele nos diz que aquele homem, ele regressava, assentado no seu carro e que ele lia o profeta Isaías. E aí, eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns detalhes nesse versículo. Primeiramente, aquele homem, ele era um homem que sabia ler. Isso já não era muito comum naquela época. Nós estamos testemunhando aqui agora há pouco que ela não sabe ler. Mas aquele homem, ele tinha, ele sabia ler e ele estava lendo. E aí, a minha primeira pergunta para você, para mim, essa manhã, você sabe ler? Pela graça de Deus, você consegue ler a palavra do Senhor? Graças a Deus, não é? Como aquele homem, graças a Deus, a grande maioria de nós, nós sabemos ler a palavra de Deus. Aquele homem, ele tinha um pergadinho, que era a Bíblia deles naquela época, algo que nem todos tinham acesso. Não é como hoje, que você vai em qualquer lojinha e você consegue encontrar uma Bíblia de N versões, de N tipos, com trilhões de capas, com muitas coisas escritas. A Bíblia de não sei quem, a Bíblia de não sei quem lá, com ele, essa explicação não é batida naquele tempo. Mas a hora que nós olhamos para aquele homem, nós vemos que ele não era um israelita, que ele era um gentil, mas ele estava fazendo o quê? Ele estava lendo. Ou seja, ele tinha acesso a algo que nem todos tinham acesso. E você? Você tem uma Bíblia? Diversas. Na minha casa, eu e ele, eu acho que ele deve ter mais de umas 20 filhas. Como eu disse, diante de sonhos, diante de bebês. Talvez você não tenha uma Bíblia física, o que é muito importante. Mas talvez você tenha a Bíblia no seu celular, no seu smartphone, no seu computador, porque você não precisa ser o quê. Mas diferente daquele homem, muitas vezes, nós temos a Bíblia nas nossas mãos. Nós temos a Palavra do Senhor próximo a nós, ao alcance das nossas mãos, em qualquer momento, em qualquer lugar, e nós não lemos a Palavra do Senhor. Nós não estudamos, nós não abrimos. Nós, às vezes, lembramos de pegar a Bíblia para fazer para a igreja nos sábados de manhã. Outras vezes, nem lembramos porque ela está no celular. E daí, nada contra, irmãos, você ter a Bíblia no seu celular. Só tome um cuidado. A Bíblia física, ela é muito importante. Porque você não traz a sua Bíblia física para a igreja, você pega a sua Bíblia aqui na igreja para ler a Palavra do Senhor, só que você, a hora que você pega, você vê o seu telefone, tem 20 notificações no WhatsApp, 10 e-mail, 50 notificações no Facebook, e daí você não aguenta e você vai ver as notificações e esquece de fazer a leitura da Bíblia. Ok? Algo de chamar a atenção. Então, às vezes, nós temos que ter cuidado. A tecnologia não vem, sim, para facilitar, para nos ajudar, mas tenhamos o cuidado de estudarmos, de lembrarmos a Palavra dos Pinosos. Se no celular não está funcionando, se não está dando certo, pegue a sua vibra. Sabe aquela velhinha, aquela que você folheia, assim, a lenda. Você pode fazer marcações, você pode, sim, marcar e rabiscar sua vibra. Se isso for te ajudar a estudar a Palavra do Senhor. Mas não é a Palavra do Senhor. Estude a Palavra de Deus. Se você não vai conseguir ler no celular, porque toda hora vai estar chegando notificação ali para você, pegue a Bíblia e deixe o celular lá na sala, se você está funcionando no contato. Mas deixe-se ao fundo da Palavra de Deus. Não deixe que nada venha roubar a sua atenção, o seu interesse, nesse momento que você está estudando, e que você está se dedicando à Palavra de Deus. Aquele homem, ele teve acesso a algo que poucas pessoas tinham acesso naquele tempo, e ele aproveitou esse acesso para estudar a Palavra de Deus. Hoje nós estamos totalmente invertidos. Nós temos muito acesso à Palavra de Deus, mas nós não nos dedicamos a estudar. Nós temos a Bíblia a qualquer momento, mas nós mal lembramos de haver a Bíblia durante a semana toda. Na igreja, se tiver um projetor, esquece. Aí o irmão veio a pregar e ele falou, profeta Agel, misericórdia. Se o irmão do Natal achou um forrado para achar o Agel, esquece que ninguém localizou Agel. Não é possível fazer o localizar Agel na pregar. Mas nós estamos invertendo a situação. Nós temos muito acesso, como eu disse, mas nós temos estudado pouco. Aquele homem, ele tinha pouco acesso, mas o pouco de acesso que ele teve e a Palavra de Deus, ele se interessou e leu a Palavra de Deus. Ele aproveita ali aqueles momentos para ler a Palavra de Deus. Talvez você diga assim para mim, Ah, Débora, mas eu não tenho tempo. Ah, tem que nem o que nós temos. É uma correria danada. Se você trabalha, se você estuda, você sai da sua casa 5, 6 horas da manhã e chega a meia-noite. E eu sei o que eu estou falando, porque eu já passei por isso. Graças a Deus, hoje eu já sou formada, mas mesmo assim, sai de casa às 7 da manhã e chega às 8 da noite. Para quem é dona de casa, sabe muito bem, mas também, a terceira, a segunda e a terceira de casa de trabalho. Ah, Débora, não dá para eu ver, eu não consigo, eu não tenho tempo. Irmãos, aquele homem, ele era o quê? Ele era o mordomo. Morto, dependendo da versão que eu estou vendo, que vocês estiverem avisando. Aquele homem, ele era o oficial do reino. Ele cuidava de todo o tributo daquele reino. Vocês acham que ele tinha tempo de sobra para ficar lendo e estudando a Palavra do Senhor? Ele era o homem, ele era o homem, no meu caso. E naquela época não tinha CFT que estipulava trabalhar 8 horas com a dia. Ele era o homem que tinha, sim, obrigações, que cumpria as suas obrigações. E daí, o que que ele faz? A Bíblia nos diz no versículo 28, que ele voltava de Jerusalém e que ele estava assentado no seu carro e lida ao profeta Isaías. Sabe o que que ele faz? Ele pega uma oportunidade ali e aproveita para escutar a Palavra do Senhor. Ele não estava parado, sentado, em um lugar confortável. Ele estava viajando. E aqui nós não podemos tirar uma conclusão que ele não tinha nada em Tite. Ele estava no carro e estava em... Estava no leiro. Irmãos, o carro daquela época Não era como os nossos carros de hoje que tem muitas coisas, muitas tecnologias que às vezes impedem o balançar do carro. Um amortecedor, se estiver tudo ok, você nem sente direito os buracos. Existe uma peça, não tenho nem ideia de como chama, do meu carro, o Mecânico estava explicando essa semana que era totalmente protegida por uma bolha que é justamente para você não sentir nada do que você está dentro do carro. Total conforto. Se essa peça se cagar, ai meu bolso. Mas os carros, a tecnologia de hoje é tudo feito para que você não sinta os impactos. Os nossos ônibus de hoje mudaram muito. Antes de você estar no ônibus, era assim. Hoje, dependendo da linha de ônibus que você pega, parece tapete. Se for aqueles novos, fechados, com ar-condicionado, vai assim, deslizando. Não é assim? Será que era esse o jeito que aquele homem estava lendo? Não. Ele estava lendo num carro. Provavelmente, o que mais nós podemos chegar agora é assim, que a nossa plantação é tipo uma carroça, né? Algo puxado por cavalos, por cabelos. Não sei direito. Mas eu fico imaginando essa cena daquele homem ali, no meio de buracos, que a escada não era de asfalto, e soa bancos, e a vida fala que a escada é uma estrada deserta, e ele lá no meio daqueles soa bancos, mas ele aproveita aquela oportunidade, e ele faz o quê? Ele lê a palavra do Senhor. E o que você tem feito durante o seu trajeto, da sua casa para o seu serviço, que provavelmente você deve ficar aí com o mínimo de 40 horas dentro das condições. Sabe o que nós fazemos, irmãos? Nós saímos da nossa casa, nós colocamos os fones no ouvido, e vamos ouvir a música da nossa casa para o seu serviço. Nada contra. Porém, o grande problema é que nós não estudamos a palavra do Senhor. Nós não temos tempo é o que nós argumentamos. E daí nós ouvimos músicas totalmente fracas, doutrinalmente. Músicas sem qualquer uso nenhum. Nenhum. E nós não temos tempo em bíblico, porque nós não estudamos, não só ouvimos. E daí nós somos doutrinados pela música. E o resultado disso é o que nós estamos vendo. Igrejas cheias de música sem conteúdo nenhum. Porque as pessoas só ouvem, só ouvem. É muito melhor eu ouve uma música linda que me toca aqui na cidade do que eu pegar a palavra do Senhor e analisar para ver se a letra da palavra de música continge com a palavra do Senhor. Nós estamos sendo doutrinados pela música e músicas vazias dentro do teu mundo nenhum. E às vezes a gente vai às igrejas e a gente ouve as músicas e os irmãos doem o ouvido, doem o coração. E não estou falando de qualidade musical, não. Estou falando de conteúdo. Porque falta conteúdo. E nós não conseguimos analisar isso porque nós não temos conhecimento livre. E daí nós pegamos a música que achamos bonito, que achamos agradável que eu gostei e colocamos para ficar na igreja. E a hora que você olha e pensa, às vezes eu olho para você, principalmente você não conhecer. Eu olho para você para defender da igreja e buscar uma como eu disse, nós não foram de qualidade musical. E olham para a minha mensagem, olham para a palavra que eu falei agora, adeus. Porque eu não entendo de dar a relação bíblica. Aproveite o momento que você tem para ler a palavra de Senhor. Ouça a música assim, é necessário, mas passe pelo trigo da palavra de Deus. O meu caminho até o meu serviço eu gasto em forma de duas horas. E grande, grande parte das mensagens elas são feitas nesse trajeto, porque é o tempo que eu fico. 80% dessa mensagem que eu fico foi feita dentro do trem, porque é o tempo que eu fico para ler e dar a palavra do Senhor. São livros, bíblias, às vezes, todos os celulares, às vezes, eu levo a bíblia, a beleza, dependendo da situação, para eu conseguir ver. Irmãos, foi fácil fazer isso? Não, não foi fácil. Tem dia que não dá, tem dia que não dá, mas, na maioria das vezes, dá. E é nesse momento que eu uso para estudar a palavra de Senhor. Porque se eu deixar para estudar em casa, a hora que eu chegar, não vai lá, porque eu tenho que fazer janta vez, isso e aquilo. O que você está fazendo nos momentos que você pode estudar a palavra de Senhor? Às vezes, você não pode estudar dentro de um ônibus. Eu, por exemplo, não posso. O Senhor já providenciou para o meu trajeto até o serviço de trem e de metrô, que era para poder estudar. E sabe como que eu aprendi a estudar a palavra do Senhor dentro do trem? Porque, há um tempo atrás, quando eu entrava com um horário diferente, eu entrava no trem e eu encontrava um jovem na nossa igreja, um jovem. Na época, ele não era casado, porque ele não tinha antes. E todas as vezes, eu entrava no trem para encontrar aquele jovem que eu olhava e ele estava estudando, batizando, e eu abenço. Você conhece a história? Esperando que você conheça. Hoje, ele é casado, tem filho, pediado, e todas as vezes, olhava aqui, eu acho que uma vez eu não me experimentava, eu sou do casalão, e eu comecei a olhar aqui, e aí começou a me incomodar. E se você, talvez, conheça ele, ele tem um sério problema de visão, tá? Você ficou cego. Se você não conhece a história dele, não veja ele para vir pregar aqui para ele contar o testemunho dele que você vai ficar totalmente emocionado e ver o que Deus fez fazer com a vida. E ele tem um sério problema de visão, praticamente, quase ficou sério, só que todos os dias que eu contava ele dentro do trem, ele estava estudando a missão física e a palavra de Deus. E a missão começou a me incomodar. Porque se ele, por aquele problema de visão, pode ler e estudar a palavra do Senhor dentro do trem, por que que eu não posso? Às vezes, eu nem falava porque ele ele estava lá no cantinho, tão concentrado e te ganhando que ele não avança nós vamos ser um. É o conhecimento que ele buscou e a partir da ele virar, eu vou começar a ver e eu vou ser um. E posso te garantir pela graça de Deus, tem dia que eu não sei quando eu chego no meu serviço e o meu marido, o pessoal da igreja já me convenceu diversas vezes. Porque às vezes a gente começa a ver a palavra do Senhor, o Senhor começa a revelar as coisas, tem que escrever, tem que fazer, mensagem, o Senhor vai falando, vai falando, eu vou automático para o serviço porque isso eu venho estudando a palavra do Senhor. Isso não é algo que pode ser somente para mim, é algo que pode ser para você também. Ah, eu não consigo me concentrar, você não consegue no começo, mas agora começar a praticar, você não ouve ninguém do seu lado, porque a palavra do Senhor é ativante, e você começa a ler, você começa a recrutar, e nada consegue tirar a sua atenção, mas é necessário disciplina, é necessário você se colocar um cara de oposição para ler, e eu estudar, a palavra do Senhor, e o negócio. Aquele homem, ele estava no carro, aquele filho carregado, com cavalos, sabe, ali, aquele bate-pate, mas ele estava, leia o que eu falava, e eu quero te dar a sua atenção para isso, não importa se você estava no carro, não importa se você está no trem, no carro, no ônibus, o que importa é que você se dedique a ler e estudar a palavra do Senhor, não perca a oportunidade, não perca a chance de buscar o Senhor, talvez aquele fosse o único momento que aquele homem estivesse disponível para estudar, e ele usou aquele tempo para aprender mais do Senhor, para aprender a palavra do Senhor, não importa o local, mas importa o que você vê, nós estivemos no encontro onde ficar, irmãos, a dificuldade que é para aprender a revista ao pai, a revista que custa 10 reais duas vezes ao ano, 20 reais por ano, porque nós não é isso, nós não é isso, a gente tem que entender essa coisa, a gente não vê a criatura do nosso corpo, a gente vê um milhão de coisas, mas a gente não escuta essa lição, aí chega uma lição dessa, como o pessoal está comentando por aí, difícil, complicada, se é fácil de estudar, imagina difícil, mas por que difícil? Porque nós não temos conhecimento, nós estudamos, nós não nos dedicamos a pegar a missão bíblia, a pegar a missão bíblia, e estudar, aí não se pode não se pode, não se pode, estudar mais, buscar mais a palavra de você, mas Jesus, não importa o local, mas o que importa é o que nós estamos comendo, se você tem disponibilidade para ler no seu quarto, na sua casa, em silêncio, amém, glória a Deus, vai ser muito mais fácil para você, mas se você não tem, nós precisamos buscar tempo e formas para estudarmos e aprendermos a palavra de luz, e daí Filipe então chega perto daquele homem e pergunta para ele, entendes tu o que lês? O nosso papel, é de estudarmos a palavra do Senhor, o esclarecimento que nos envia é Deus, o Senhor proferencia o esclarecimento, porque muitas pessoas falam, leia o texto, nem do nada, mas se você buscar o Senhor, o Senhor envia o esclarecimento, não foi fácil chegar até aqui, hoje, existem alguns textos que eram que, esse texto é muito doce, que a hora que eu li ele, quando o Senhor quer falar conosco, as palavras saltam nos além de você falar, como que eu nunca li isso, como que eu nunca vi, garanto que a grande mais lente, você já tinha lido esse texto, mas nunca tinha parado para pensar, para analisar que aquele homem estava lendo a palavra de Deus, que ele estava no carro, no meio do tragédia, o Senhor nos envia o esclarecimento, o Senhor proferencia o esclarecimento para nós, só que para que o Senhor proferencia o esclarecimento é necessário, nós, lemos, é necessário nos estudarmos para que o Senhor possa providenciar, peça ao Senhor para que o Senhor proferencia, muitas vezes, nós queremos ser o Felipe, nós queremos esclarecer para as pessoas, falarmos a palavra do Senhor, para as pessoas, mas como nós podemos ser o Felipe, também, se nós não estudamos a palavra do Senhor, fica faltando alguma coisa, não encaixa, se você está lendo, se você não está entendendo, se você não está compreendendo, peça ao Senhor, o Senhor proferencia o esclarecimento, o Senhor proferencia a explicação, o Senhor proferencia, Deus proferenciou para que ele, o Felipe, para ajudar ele a entender as escrituras sagradas, Deus viu o esforço daquele homem ao se deslocar de uma distância tão grande que o pai era o que torradora, Deus viu o interesse daquele homem em ler as sagradas escrituras e Deus transformou a vida daquele homem naquele caminho do exército, Ele recebeu Jesus e recebeu uma nova vida naquele caminho, mas a nova vida ela começou a partir do momento que ele começou a ter interesse e a ler a palavra do Senhor de Deus. O versículo 39, a parte B diz assim, que aquele homem jubiloso, ele continuou o seu caminho, ele mudou, ele se transformou, depois que ele entende a explicação da palavra do Senhor, que ele é batizado, a Bíblia diz que ele prosseguiu o seu caminho jubiloso, feliz, como uma mudança de vida, como uma transformação de vida daquele homem naquele caminho. E talvez como aquele mordom, hoje, eu e você, nós estejamos aqui na casa de Deus, estejamos aqui adorando a Deus, mas talvez o nosso caminho também esteja sempre deserto. A palavra do Senhor diz que aquele caminho não virou a vida do caminho deserto. Talvez nós estejamos passando por momentos de deserto na nossa vida, mas nós, como aquele luto, nós permitimos que esse caminho deserto seja o caminho da transformação à nossa vida para a vida. permita que o Senhor luge e transforme a sua vida, a trajetória da sua vida, mesmo que você esteja em meio a algum caminho deserto. E se você permitir que o Senhor transforme a sua vida nesse caminho deserto, como a pessoa no meu luto, depois nós vamos ser aqueles jubilosos, felizes para transformar nos orelhores. mas para que a nossa vida não se transforme, talvez você veio desaminado, veio o caro e o caro e o caro e o caro e o caro mas como aquele meu luto, para que a nossa vida se transforme, são necessárias duas coisas. A primeira é nós lemos e estudarmos a palavra do Senhor. sem leitura, sem palavra, não há transformação de vida. No poder do Espírito Santo, Deus transforma mediante a sua palavra. Não adianta você querer mudar de vida, você querer que as coisas se resolvam se você não estuda a palavra do Senhor, porque é aqui o Senhor falar contigo. E às vezes, não é somente aqui na igreja, lá na sua casa, você está lendo e lendo o que você faz com nós, eu preciso praticar isso aqui na minha vida. E a sua vida começa a mudar e você não percebe. Irmão, sem leitura, não palavra, não há transformação de vida. O restante é o que nós ouvimos, ouvimos, e ouvimos, mas é aqui que nós temos o verdadeiro encontro do Senhor e a alegria da palavra. Para que a nossa vida seja transformada em primeiro lugar que estamos buscar estudar a palavra do Senhor. E em segundo lugar, como aquele é um novo texto, nós precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador. Precisamos aceitar Jesus como Salvador nas nossas vidas. São essas duas coisas juntas que vão fazer a mudança na nossa vida. Assim como produziam na vida daquele homem, naquele eu novo, as duas coisas, leitura da palavra, esclarecimento, e o batismo, a mudança de direção ali fez com que ele mudasse totalmente a sua vida. Aceite a Jesus como Salvador nos convidados. Aceite o Senhor como o único Salvador, mas também busque o aprendizado, busque o conhecimento para que você e eu sejamos transformados, sejamos fundados pela palavra do Senhor. e tudo isso está à nossa disposição, está à sua disposição. Talvez esteja em um plano da igreja, talvez esteja na sua casa, talvez esteja no seu celular, mas está à sua disposição. Não perca a oportunidade de ver a palavra do Senhor, não perca a oportunidade de aceitar a sua vida, mas não é somente o aceitar, é o aceitar e mudar de vida, ser transformada pela palavra de Deus. Alguns historiadores antigos dizem que aquele mordom foi dedicado aos discípulos de Jesus, que depois dessa conversão ele foi entregar o Evangelho na Arábia Fé e nas proximidades do Mar Vermelho, onde provavelmente ele tenha sofrido martírio por causa do seu testemunho. Aquele homem ele tem esse momento de transformação tão grande que ele saiu jubiloso daquele lugar para o nosso irmão Santíssimo. A Bíblia não conta o interessante do que aconteceu, mas se os filhos historiadores dizem realmente que é verdade, aquele homem sofreu uma transformação tão grande que ele foi ali daquele lugar para ser feia-por do mesmo antigo. Ele saiu de aquele lugar para ter se impunhado o amor de Jesus Cristo para preparar as pessoas. Alguns chegam a dizer que até o seu testemunho até a manhã foi convertido. Não temos isso na Bíblia, mas o que importa é que nós vemos a mudança na vida daquele homem a partir de uma disposição dele e dele estudar a palavra de Deus. A partir da disposição em buscar o conhecimento de Deus em ler em aprender não tem a oportunidade que você tem hoje nas mãos de ler essa palavra. Porque quando nós olhamos para a Bíblia nós também enxergamos que vai chegar a época de que nós não vamos ter acesso livre a isso e talvez seja aí que nós vamos dar valor porque daí se nós não estudamos anteriormente nós não vamos ter conhecimento. Não perca essa oportunidade de estudar a palavra do Senhor. Porque se você estudar se você ler você vai gravar você vai aprender. Você já assistiu um filme de livro de livro? A hora que ele chega lá no final aonde estava a palavra do Senhor? A sua mente. Porque ele aproveitou a oportunidade que ele teve para estudar e gravar e aprender a palavra de Deus. Quando a palavra da Bíblia foi tirada da sua mão você não teve nenhum problema porque estava tudo na sua mente. Se você e eu se nós aproveitamos a oportunidade que nós temos hoje nesses dias de termos a palavra do Senhor se algum dia ela for nos tirar ela não vai ter problema porque vai tudo estar aqui na nossa mente. Não vai ter problema nenhum porque nós vamos saber o que ela continha o conteúdo dessa palavra. agora se nós não estudarmos nós a hora que tirarem de nós nós vamos ficar totalmente perdidos e nós vamos ter orientação para você. Faça como aquele novo aproveite a oportunidade que você tem de estudar a palavra do Senhor. Faça como aquele novo permita que a palavra do Senhor mude e transforme a sua vida. E se você não está entendendo se você não compreende a palavra do Senhor peça ao Senhor que ele envia o esclarecimento. Talvez ele envia um Felipe você tem aqui o pão fronteado. Inácio explica tudo e lê tudo que ele tem um grande conhecimento. Deus envia o Felipe para a sua vida para te ajudar mas muitas vezes também eu falo por experiência o Senhor que ele vem em Jesus e o Espírito Santo aqui e fala e fala e diz o que aquela estrutura vai ter em você. E eu posso te garantir uma experiência linda maravilhosa mas que é uma experiência que você só vai ter se você escutar a palavra do Senhor e pedir a Jesus e ser muito bem. E a hora que você estiver lendo e você estiver compreendendo e entendendo você vai lembrar que a paz não tem disso e triste que acontece e é lindo você é maravilhoso mas tudo começa a partir da nossa disposição a partir do nosso interesse de lermos a palavra de Deus se nós não lermos deixamos a nossa Bíblia lá de um peito as vezes a gente chega aqui na igreja e olha a Bíblia e fala tem que tirar até o copo que a gente tem livre de tirar o copo da mesa não vai funcionar porque a Bíblia sozinha ela não vai fazer nada mas se você ler com a ajuda do Espírito Santo ela é uma palavra transportadora para a gente e pode mudar essa alimentação eu gostaria de deixar também para que você se postassem em pé e talvez que você esteja precisando de uma forcinha de algo mais para melhorar a Bíblia e talvez você tenha essas soluções de melhor e você pode orar ao Senhor neste momento e pedir para Deus se te falta um exemplo eu tive um exemplo desse jovem que é praticamente cego hoje ele trabalha com o homem óbvio também com o mas ele no treino mas eu tenho certeza que ele pode continuar a palavra de Deus porque ele é o nome dos alunos de Deus glória a Deus talvez esteja te faltando algo assim para você entender e compreender que é necessário você ler e estudar a Bíblia não adianta você ser com músico não adianta você tocar você cantar não adianta você ser bom professor bom diretor de igreja bom diretor de sofá se você não é nada disso vai funcionar e não vai nascer e eu não sei a motivação que está te faltando aí para você firmar algum compromisso com o Senhor e estudar a sua palavra mas eu gostaria nesse momento que você olhasse e pedisse a ajuda do Espírito Santo que você pedisse a ajuda de Deus para que você assuma esse compromisso de estudar a palavra do Senhor quer seja dentro do ônibus quer seja dentro do trem quer seja na sua casa no seu quarto fechado seja onde você estiver e você enxergar uma oportunidade para que o Senhor te ajude para que você possa cumprir esse compromisso algo que o Senhor pede de nós que é estudar a sua palavra e que você use os seus olhos a visão que você tem hoje que você pode enxergar bem para ler isso que você use a leitura que o Senhor proporcionou para a grande maioria de nós que aprendemos a ler e entendemos o conhecimento da palavra o meu avô não sabia ler o meu avô padrão mas ele liga a Bíblia como entender isso só os tempos que não é o verificado os tempos mais rasos mas você e eu nós sabemos ouvir nós sabemos ouvir a grande maioria de nós tem uma boa visão mesmo que seja com óculos nós temos os óculos nos nossos por exemplo nós simplesmente não é isso assuma o seu camis você rei com Deus para que o Espírito Santo peça pra Deus literalmente Senhor o teu Espírito Santo venha me incomodar naquele momento que eu não tivesse uma pequena chance de ler a tua palavra como o Senhor fez comigo de ficar enxergando aquele jovem lá estudando e de ver que eu podia fazer bem quantas e quantas pessoas você não vê às vezes nos pés dos ônibus lendo a palavra de Deus e você fala não eu não eu não que o Espírito Santo venha te incomodar em qualquer momento pequeno momento que você estiver disponível para você lembrar que você precisa estudar a palavra de Deus assuma esse compromisso com Deus e com o Espírito Santo de estudar e de buscar a palavra de Deus porque se você fizer isso você vai ver a transformação na sua vida e é uma transformação que somente Deus e a sua palavra pode fazer não adianta eu vir aqui falar não adianta o pastor já vir aqui pegar se você não tiver um contato direto com a palavra de Deus Senhor Jesus Deus exaltado nós estamos aqui na tua presença Senhor e nós acabamos de aprender a Deus com aquele que eu nunca nós precisamos achar que ele vai usar a tua palavra nós precisamos a senhora ter disponibilidade e ter o interesse de acendermos a tua palavra e nessa manhã a tua palavra e naquele pequeno momento de folga que nós tiver ou aquele lugar que nós tiver eu peço a tua palavra que o Senhor que o Senhor que o Senhor venha nos incomodar nos incomodar nos incomodar cada ponto a ponto de nós que nós ganhamos o Senhor que ele tenha a ti e estudar a tua palavra Senhor também te pedimos ó Deus que tu envies felizes os senhores parecedores para nós pessoas que nos ajudem a entendermos a tua palavra a compreendermos do que está escrito ó Deus que tu envies o teu espírito que pare a nossos ouvintes e que nos ajude a tornar-nos a leitura bíblica algo prazeroso algo agradável ó Senhor algo que nós buscamos ó Senhor que eu sou do nosso coração ó Deus e que ó o Senhor a justiça a partir da lei que o dê a tua palavra a partir de as que me cargas a ti como os tomadores se molham as nossas vidas nós possamos ser como aquele eu novo ó Senhor nós possamos seguir o nosso caminho talvez o caminho no exército talvez o caminho no exército mas que nós possamos seguir jubilosos como aquele eu novo que nós possamos ser propagadores do que eu me mostrei que nós possamos permitir o teu amor a todas as pessoas que encontram no lugar Senhor e neste momento nós pedimos ó Senhor que a tua palavra ainda continue a nossa disposição para que nós tenhamos de estudar e aprender o que nós e que ó Deus no momento em que é uma flor tirada de nós no momento em que nós não tivermos acesso a ela que as tuas palavras estejam gravadas no nosso coração e gravadas na nossa mente ó Deus nós te agradecemos pela Bíblia te agradecemos pela tua palavra te agradecemos por ter um livro e acesso a ela ó Jesus que nós pedimos muito bem com o seu Espírito Santo ajudar-nos a aproveitar essa oportunidade que nós não tenhamos desperdiçado essa palavra que nós temos à disposição de nós todos os momentos e em todos os lugares nós pedimos a tua ajuda ajuda-me pelo Espírito Santo e pelo Espírito Santo a tua palavra escondi guardada no meu coração pra eu não pecar contra ti Senhor a tua palavra escondi minhas vestes do sangue lavei e das tuas águas perdi pra ser uma oferta agradável a ti minha vida te consagrei meus dons de valer só pra te servir meus dons preciosos são teus não vejo razão na minha vida sem ti tu és meu Senhor assim como um todo ter que ir malvôo vem do óbvio com o me dar até que o mundo possa ver O amor em meu rosto brilha A tua palavra esconde Aonde? O amor em meu coração Pra eu não pecar contra ti Senhor, a tua palavra esconde Como é que ele é o mundo que me batizou? Desce no sangue, amém